Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é sabadão, dia de mais um vídeo para vocês, dia de especial Halloween. Mas antes, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Derek Filmes e Séries. Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje eu irei trazer para vocês mais uma lista com filmes de terror para o mês do Halloween, mas com a parceira do canal, a Dark Flix. Se você não conhece a Dark Flix, a Dark Flix é um streaming focado totalmente no gênero do terror. Lá você encontra desde clássicos dos anos 30 até filmes mais atuais. Vampiros, lobisomens, bruxaria, perturbadores, gory, tudo o que você possa imaginar e por um preço que cabe no seu bolso. Você vai lá na Play Store e baixe ele por 7 dias grátis, depois você vai pagar apenas R$ 9,90 por mês e terá o melhor do terror na palma de suas mãos. Vou deixar o link na descrição do vídeo do aplicativo para vocês conhecerem, tá? E hoje eu irei trazer para vocês uma lista com 8 filmes de terror com crianças para você assistir na Dark Flix. Isso mesmo! Filme de terror é bom quando tem criança, costuma ser melhor ainda. E nessa lista temos crianças que são culpadas e temos crianças que são as vítimas de tal entidade ou de alguma outra coisa. Espero que vocês gostem dessa lista, que vai rolar, é claro, logo após a vinheta. E para começar essa lista com 8 filmes de terror para você assistir na Dark Flix, eu começo com o filme lançado em 2016, O Sono da Morte. O Sono da Morte, vamos ocupar o casal que acabou de perder seu filho num trágico acidente e seu filho acabou morrendo. Algum tempo depois, eles decidem adotar uma criancinha e acabam encontrando um garoto perfeito, bonzinho, educado e decidem adotar ele e ter uma nova vida com seu novo filho. Mas esse garoto tem o dom, ele tem o dom de ter sonhos e tudo que acontece nos seus sonhos acontece na vida real. E tudo no começo começa com sonhos simples, coisas normais, coisas que não assustam, coisas que não são perigosas nem para o garoto e nem para a família. Mas a partir do momento que o garoto começa a ter sonhos perturbadores, as coisas podem ficar de mal a pior ao casal. Esse filme, ele está mais com suspense, mas no quesito de tentar dar aquele susto no momento certo, ele consegue. O Sono da Morte é um filme pouco conhecido, mas ele entrega um bom roteiro, uma boa história, bons personagens e um ótimo desfecho. Se você nunca assistiu o Sono da Morte, corra lá na Darkflix e dê uma conferida. O segundo que eu irei trazer para vocês, esse aqui, A Criança é Culpada de Tudo, lançado em 1976, A Profecia. A Profecia também vamos ocupar um casal que na hora de o bebê nascer, o bebê acabou nascendo morto. O casal ficou desolado e esse casal tem amizade com um padre que tem a brilhante ideia de fazer o casal adotar uma criança. E logo eles encontram um garoto bonitinho chamado Demian e decide adotar essa criança. Mas o que esse casal não sabia é que essa criança é, na verdade, o próprio anticristo. Então, de simples adoção de uma simples criança, esse casal vai viver um terrível terror ao descobrir ali ou ter dúvidas de quem é essa criança. E a criança, galera, não poupa esforço em fazer maldade, está no filme. Mata qualquer um, até animais. Atormenta cachorro, atormenta animais nos zoológicos, faz macacos atacar o carro quando ele está com a mãe. O garoto é o próprio demônio mesmo. E é um clássico simplesmente maravilhoso do terror. A profecia se tornou um terror cult que vale a pena ser conferido. Então, corra lá na Darkflix e assista. O terceiro que eu irei trazer para vocês, não temos só uma criança desgraçada nesse filme, não, tá? Temos uma linhagem inteira de crianças desgraçadas. Lançado em 1984, Colheita Maldita. Em Colheita Maldita, vamos ocupar um casal que está viajando numa estrada tranquila quando eles acabam no meio do caminho encontrando um corpo no meio da estrada. Decide pegar esse corpo, ir até uma pequena cidade que há no local e pedir ajuda. Mas o que esse casal não sabia é que as crianças desse local estão matando todos os adultos para oferecer a alma desses adultos para o demônio. É uma espécie de ritual satânico com crianças. Então, esse casal de uma simples ajuda que eles foram fazer nessa cidade terão que lutar pela sobrevivência. As crianças não pouparão esforço para exterminar com todos os adultos até não sobrar nenhum. Colheita Maldita também é um clássico de terror cult simplesmente maravilhoso, inspirado na obra do grande escritor Stephen King e é um filme que vale a pena conferir. Então, corra lá na Darkflix e assista a Colheita Maldita. O quarto que eu irei trazer para vocês é um filme que mistura o terror com a comédia e o nosso famoso Terrir lançado em 2014 O Ajudante de Satã. Nesse filme, vamos para um garotinho que é viciado em videogame e está chegando o Halloween. Então, ele decide, nesse Halloween, se vestir do personagem favorito do videogame. Então, ele vai na rua pedir doces ou travessuras até que ele encontra uma pessoa mascarada com a máscara de um demônio e achando que essa pessoa fantasiada é personagem do seu jogo, decide ajudar esse mascarado que vai pegando vítimas pela cidade e as matando. Só que o garotinho não sabe, o garoto acha que tudo isso é encenação, que tudo isso é mentira e as coisas vão ficando cada vez mais perigosas de uma simples brincadeira de criança no dia do Halloween se transformará no verdadeiro terror. O Ajudante de Satã é aquele filme que ele consegue manter tanto o terror quanto a comédia de uma forma simplesmente super divertida. É um terror pouco conhecido, pouco comentado, mas que vale a pena conferir. Então, corra lá na Darkflix e assista O Ajudante de Satã. O quinto que eu irei trazer para vocês é um dos filmes mais assustadores dessa lista e o mais perturbador lançado em 2014 T. Babadook. Em T. Babadook vamos ocupar uma mãe com depressão após seu marido morrer num trágico acidente de carro e para piorar essa situação ela tem que cuidar do seu filho que tem problemas mentais. Até certa noite ela decide para acalmar seu filho ela decide ler um bom livro para a criança e encontra um livro chamado T. Babadook e começa a ler esse livro a criança acaba se interessando muito pela história e logo o Babadook a criatura do livro vai parar no mundo real atormentando a mãe e seu filho e o filme ele aborda o terror de uma forma simplesmente assustadora além de ter ali uma trama bastante envolvida no ramo ali da depressão às vezes a criatura você não sabe se a criatura ali o Babadook é real ou tudo isso é fruto da cabeça da mãe pela depressão que ela tem ou se é causado pelo garoto de seus problemas mentais e aí o filme vai te levando ali para um terror tenso angustiante e com um final simplesmente maravilhoso se você nunca assistiu T. Babadook corra lá na Darkflix e dê uma conferida o sexto que eu irei trazer para vocês é um filme lançado lá em 2001 com Nicole Kidman eu estou falando de Os Outros nesse filme Nicole Kidman é uma mãe que mora com seus dois filhos numa velha casa num casarão enquanto está tendo a segunda guerra mundial e tem uma simples regra lá na casa tudo tem que ficar fechado no escuro uma porta é aberta tem que fechar a que abriu antes para poder abrir a outra e assim sucessivamente se não as crianças se for exposta à luz do sol tem problema ali com a pele que pode prejudicar a saúde deles então logo a Nicole Kidman a mãe ali acaba contratando alguns funcionários para cuidar da casa cuidar das crianças e tudo mais e a partir desse momento coisas estranhas e assustadoras começam a acontecer na casa presenças de entidades barulhos estranhos portas abrindo sozinha cortina sendo aberta sendo que não pode ter nenhuma luz dentro da casa e o filme vai te levando para um terror eletrizante assustador até chegar no seu final e ter o plot twist de explodir a sua cabeça se você ainda não assistiu se prepare porque o final vai te deixar tipo você vai olhar o final e vai falar puta que pariu que final é esse quem já assistiu sabe que eu estou falando mas os outros é um clássico também maravilhoso que vale a pena conferir então corra lá na Darkflix e assista o penúltimo que eu irei trazer para vocês mais um clássico lançado em 1982 Poltergeist o fenômeno sem sombras de dúvida uma obra simplesmente maravilhosa e um clássico do terror que hoje em dia todo mundo ama todo mundo sempre reassiste é uma obra que jamais será esquecida e na trama vamos ocupar uma família que mora numa casa e até ali é tranquila a vida dessa família ele e a família temos pai mãe irmão e a irmã mais nova e ali eles vão ter uma vida tranquila e logo eles vão começar a ver coisas estranhas acontecendo na casa cadeira mudando de lugar a garotinha brincando sozinha a garotinha rindo sozinha coisas sons estranhos acontecendo pela casa e logo a família vai ver que a garotinha está se comunicando com alguém de dentro da televisão isso é as entidades e com o passar do decor do longa a garotinha é sugada para dentro da televisão e cabe ao pai e a mãe contratar ali uma paranormal para tentar salvar a filha do mundo dos espíritos pois o que parecia ser espíritos amigáveis na verdade não são aquela casa foi construída em cima de um antigo cemitério indígena por isso que a família vem sofrendo esse terror e quando a criança é sugada para dentro da televisão é que as coisas ficam pior se você nunca assistiu Porte Geist corra lá na Darkflix e dê uma conferida e para iniciar essa lista com oito terror com crianças para você assistir na Darkflix eu trago um filme lançado em 2017 chamado Stephanie Stephanie vamos ocupar uma garotinha que é deixada sozinha dentro de casa pelos seus pais só que tem um problema do lado de fora está acontecendo uma espécie de apocalipse ao qual o mundo lá fora está perigoso e seus pais desapareceram ela está sozinha só que o perigo não está só fora de casa dentro de casa há uma terrível entidade perseguindo Stephanie e cabe a nossa garotinha tentar sobreviver sozinha e descobrir uma forma de acabar com essa entidade e conseguir sair dali ou reencontrar seus pais Stephanie eu digo que é estilo esqueceram de mim só que de vez com bandidos com assombração e é um filme simplesmente maravilhoso assustador tenso angustiante e o final também tem um plot twist que vai te deixar também igual o final dos outros você vai olhar o final e vai falar que merda foi essa não no sentido ruim mas no sentido muito bom mas que você não esperava se você nunca assistiu Stephanie corra lá na Darkflix e dê uma conferida então galera do CineDerek esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado lembrando que amanhã domingão eu estou de volta e vou trazer a análise do quinto episódio de The Walking Dead Darren Dixon um forte abraço bom resto de final de semana e tchau